E foi a Ana que encontrou aqui no chat do programa 4x4, porque as mensagens passam muito rapidamente, o comentário do Paulo Gomes Ribeiro, citando exatamente, falando sobre isso aí que o Consta puxou. Olha aí, Trump fez uma coalizão, agora Bolsonaro não pode fazer, tem que ser pé na porta, melhor perder de pé? É claro que não. Então, um comentário importante do Paulo Gomes Ribeiro, Ana. Eu achei excelente esse comentário, porque nós precisamos amadurecer quando nós falamos de Estados Unidos, e é impressionante como tem muita gente no Brasil que ainda vive num sistema binário. Ah, vocês estão falando tanto de Estados Unidos, minha gente. A eleição dessa semana foi uma das eleições mais importantes, eu diria, de maneira conservadora, dos últimos 50 anos dos Estados Unidos. É claro que a gente vai falar de Estados Unidos, tem muita coisa para a gente aprender. Tem, por exemplo, eu sempre menciono a reforma, dentro da reforma política, nossa reforma política do Brasil, Brasil, encabeçada pelo deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, tem ali o recall, tem o voto distrital, para a gente entender aquilo, de onde vocês acham que ele bebeu ideia. Foi daqui dos Estados Unidos, ele morou aqui, ele se formou aqui, ele estudou aqui. Então, não dá mais para a gente ficar num isolacionismo, não, a gente só vai falar de Brasil, não, a gente só vai ou escolhe um ou escolhe outro. Eu achei muito interessante e pertinente esse comentário, porque se não fosse essa grande coalizão do Donald Trump, é claro que são situações muito diferentes e a gente precisa ter no horizonte algumas ferramentas para a gente consertar também o nosso campo político, porque 29 partidos, não dá, gente, não dá. Aquele centrão ali que vai para lá, vai para a esquerda, vai para a direita, vai um pouquinho mais para a direita, vai um pouquinho mais para a esquerda, não dá. Então, nós precisamos discutir uma reforma política urgente, nós precisamos discutir candidaturas independentes para que essas coalizões sejam feitas, porque o povo quer isso. O que não dá mais no Brasil, por exemplo, porque aqui nós estamos vendo o Donald Trump, os republicanos tomaram o Senado, que maravilha, estão agora caminhando para tomar a Câmara, que maravilha. Só que aqui, de dois em dois anos, tem a tal accountability para os deputados, vamos ver se os senhores estão cumprindo as promessas de campanha, senão os midterms acontecem e eles são trocados. O voto distrital, que o deputado Luiz Felipe sempre comenta, é o que a gente precisa discutir também para o nosso Congresso, porque tem muita gente da tal direita no Brasil que não quer o voto distrital. Por que vocês querem puxar também aqueles que não têm votos? Eu sei que as regras do jogo são essas no momento, mas a gente precisa empurrar esse progresso para o Brasil que tem aqui nos Estados Unidos. Os eleitos, diretamente pelo povo, estarão no Congresso defendendo as ideias e as promessas de campanha de cada um, de cada um, não tem essa, elegeu A e puxou B, C e D. Nós precisamos parar com isso. Por isso, essa eleição, até para nós brasileiros, é um ponto de reflexão do que nós podemos trazer para o Brasil. Então, eu achei muito interessante, pertinente esse comentário do... Deixa eu repetir o nome dele aqui. Me ajuda aí, lá com... Paulo Gomes Ribeiro. Paulo Gomes Ribeiro. Paulo Gomes Ribeiro. Isso. Parabéns, Paulo. É isso. Nós precisamos expandir o nosso horizonte no Brasil. Nós precisamos entender até a máxima do próprio Reagan que falava, né? Se o sujeito concorda comigo, 80% do tempo ele é um aliado e não 20% um traidor. É claro que também nós temos que levantar todos os olhos e todas as suspeitas diante daqueles que se dizem de direita, conservadores, liberais, promercado, etc, etc, surfam na onda do presidente Bolsonaro, surfam na onda de um movimento orgânico da direita no Brasil. Porque teve muita gente que em 2022, ou até em 2018, teve muita gente que, assim como aqui nos Estados Unidos, tapou o nariz e votou no presidente Bolsonaro. É uma questão simples, de lógica. O que tem de um lado e o que tem do outro lado. E dentro dessa coalizão que trouxe esse tsunami vermelho nos Estados Unidos, teve gente também que votou recusando a outra agenda. Eu não gosto de Donald Trump, mas eu estou recusando essa agenda nefasta de mutilação de crianças, de anticapitalismo, de cerceamento das liberdades, de expressão religiosa, de imprensa. Então, isso é muito fácil definir. Nós precisamos ter essa maturidade que o americano teve, mostrou essa semana. Nós precisamos levar essa maturidade para o Brasil também. Bom, agora liberdade em pauta. Diga, Leandro, é claro. Só gostaria de fazer um comentário sobre isso, que eu acho que é importante. Concordo completamente com a Ana em relação a gente ter uma certa flexibilidade. Mas nós temos que lembrar que no Brasil nós não estamos numa situação de normalidade democrática. É muito diferente dos Estados Unidos. Aqui você ainda pode adotar uma postura porque você tem instituições funcionando. Claro que você tem em estados democratas falhas institucionais importantes, como aquela que promoveu essa perseguição jurídica contra o Donald Trump, lá em Nova York, especialmente. Mas no Brasil não existe mais normalidade, porque você não pode fazer uma campanha conservadora sem ser censurado, sem ser atacado, sem ser alvo de perseguição, sem ser alvo de censura. Então, eu acho que a gente tem que lembrar que no Brasil a gente ainda tem que reaver a normalidade institucional, o Estado de Direito, os direitos constitucionais básicos, em primeiro lugar. E aí depois a gente pode até falar em como a gente vai fazer campanha, como a gente vai fazer aliança, como nós vamos unir a direita, o que quer que falem. Em primeiro lugar, é preciso que a gente possa expressar, é preciso que a gente possa fazer associação política, porque antes disso fica muito difícil pensar em fazer política, porque é proibido fazer política no Brasil. Constantino, eu estava até mandando mensagem aqui no nosso grupo de pauta, porque naquela lista enorme de derrotados, a lista de triunfos e de derrotados pelo Trump, é enorme. E a criminalidade, de certa forma, foi derrotada por ele, porque ele já está com um discurso bem pesado contra os cartéis de drogas, contra grupos criminosos, mexicanos, daí vai ser geral. E o Constantino estava lembrando aqui desse atentado que houve no aeroporto de Guarulhos, um empresário que estava denunciando o PCC, foi morto a tiros, o motorista que estava lá com ele também acabou morrendo, tem mais um ferido. E tem uma história estranha dos policiais que faziam a escolta, consta que o carro enguiçou, e eles se atrasaram, e esse empresário que denunciava o PCC acabou morto. Então, a gente tem, os Estados Unidos passam por isso, por índices crescentes de criminalidade, aliás, indo para Miami, lá para a região de Miami, gravar um podcast com o Constantino, eu vi lá um outdoor na estrada aqui de Orlando até Miami, aumento da criminalidade, controle de confusão nas fronteiras, inflação, had enough, já teve o suficiente, vote Donald Trump. Então, a gente tem esse problema, isso não é um problema exclusivo de nenhum país, é um problema que está em todo o campo, e aqui no Brasil a gente sabe, a situação é bem delicada. Eu quis puxar esse assunto, como primeiro que morreu o motorista, e a turma dos direitos humanos desaparece nessas horas. Mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, sim, a criminalidade foi um iso importante, a Ana fez menção aí ao que aconteceu na Califórnia, 70% grosso modo votando para acabar com aquela palhaçada de misdemeanor, do cara furtar abaixo de mil dólares numa loja e sair rindo, é a teoria das janelas quebradas, a tolerância zero que o Rudolph Giuliani adotou em Nova York, e aí a gente lembra, Nova York, para quem foi na época de 1980, naqueles anos ali, não podia pegar Centro Parque, metrô à noite, estava voltando a ficar assim. Miami também, na época que lançaram Miami Vice, era o que? Era cartel dominando aqui, esse Griselda agora, que foi outra série que fez sucesso, o próprio Narcos, era uma época ali que era o terror em Miami, por conta desses cartéis. O Brasil, o Rio de Janeiro já é um narco-estado, o Brasil está sendo feito a imagem e semelhança do Rio. Então, o que eu queria chamar a atenção nesse caso, Lacombe, é que foi um assassinato em Guarulhos, no aeroporto de Guarulhos. Os caras abriram fogo. Isso demonstra o quê? Vamos voltar lá ao começo. A ousadia dos inimigos da civilização. A barbárie, quando se sente protegida a esse ponto, ela não tem mais pudor. Ela vai lá e mata, e fuzila, e abre fogo na porta do Guarulhos, o aeroporto mais importante do país. Então, de novo, o Brasil caminha na direção de um narco-estado, de virar a Colômbia, na época do Pablo Escobar, um México da vida, que os cartéis vão lá e param cidades inteiras e tudo. Então, é um negócio muito perigoso. Se a turma não entender... E aí, sim, o Trump declarou guerra a esse cartel todo, com as fronteiras escancaradas, que estavam colocando gente para dentro aqui, porque quantas pessoas entraram. Olha o que aconteceu em Colorado. Em Colorado, grupos criminosos venezuelanos tomaram bairros inteiros, prédios inteiros. Aquele MS-13 já é conhecido aqui. O Trump se referiu a eles como animais. E aí fizeram edições, que o Trump estaria falando de todos os imigrantes, o que é perfidia pura, desinformação, fake news. Então, ou a gente enfrenta esse troço para valer, ou a gente vai ser dominado. Porque o mundo está assim, dividido. Os países que caíram nas garras do Foro de São Paulo, dos comunistas, são países que viraram hubs de terrorismo internacional e tráfico de drogas internacional. Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, Brasil. Então, de novo, eu queria trazer essa nota de rodapé, ou esse parênteses, pelo menos, porque isso tem tudo a ver com o que o Trump fez declarando guerra a essa turma e o Brasil está, de forma perigosa, flertando realmente com virar um narco-estado comunista.